A banqueteira Cláudia Poteiro e a filha Bianca comandaram no novo Espaço Gourmet um delicioso bazar de Páscoa para apresentação dos produtos da linha Easter, como os ovos de porcelana com recheios irresistíveis. As chiques e badaladas marcaram presença, conferiram e degustaram. Eu trabalho com jogo americano, suplá, guardanapo e porta-guardanapo. E a gente tem um produto para atender um público moderno, jovem, tem uma história mais clássica para as pessoas mais conservadoras. A aposta para Páscoa é sempre ficar nos tons pastéis, misturar as cores. Eu adoro misturar estampa. A gente tem esse porta-guardanapo de coelhinho, que é uma pelúcia. e a dica que eu dou é receba com amor, receba com carinho, que a mesa vai ser só consequência. A princípio nós trouxemos uma novidade em couro, né? É uma linha de couro que eu trabalho e ela tem um diferencial, um toque todo especial. Então eu dei uma selecionada de tudo que eu tenho. Então assim, o forte é couro, depois eu trouxe alguma coisa de tricô, alguma coisa de chamuá, mas foi selecionado mais ou menos assim. Fala para a gente de cores, texturas, o que vai bombar nessa próxima estação? O cinza, como sempre, ele está entrando bacana com o vinho, que é o burgundi, né? Esse tom. O preto, alguns tons pastéis no meio vindo, mas assim, esse diferencial de misturar as cores está bem forte. Mas assim, preto, o camel, o nosso caramelo é uma cor que ela está muito em alta, muito em evidência agora. Essa é uma proposta nova, nós estamos inaugurando o nosso espaço, né? Testando como que fica com outros parceiros, com a Adriana Faer, com a Mariana Meneghel e os nossos produtos, né? Que agora a gente, realmente a nossa linha de Páscoa, a linha de congelados, agora inauguramos oficialmente. Fala para a gente dessa linha, quais são os destaques aí do Cláudia Porteira Gourmet? Ah, além da parte de salgados, nós temos as tortas de bacalhau, massas de bacalhau agora para Páscoa, de camarão e quichos, quichos de queijo chevre, de cogumelo, que são legais. E a linha nossa de Páscoa, que são os ovos, muita coisa em louça, né? Então o que a gente fez é uma proposta também diferente, o brownie com ovinhos decorados. Então, assim, está muito diferente. Nós montamos cestas com ovos e com petifus, petifus doces, geleias. Então é uma linha nova, né? Então eu acho que está tendo boa aceitação. A gente está super feliz de conseguir trazer os clientes para a loja nova com um evento tão bacana, que é o evento de Páscoa. A gente acabava fazendo esses eventos disfarçados nas aulas, né? Que a gente acabava apresentando um pouco dos nossos produtos, porque não tinha loja antes. Então esse ano a gente falou, não, com a loja a gente vai, de fato, organizar um evento que possa trazer as pessoas, para as pessoas degustarem. Conhecer a loja, saber que a loja vai estar sempre aberta com produtos aqui, não precisa mais ligar e encomendar. Então vai estar sempre disponível com produto. E, na verdade, esse ano eu quis trazer uma Páscoa um pouco mais diferente. Eu agreguei bastante louça e alguns produtos que as pessoas podem manter em casa depois de recordação, até para enfeitar uma mesa de Páscoa. Então a gente tem alguns produtos dos ovos, na mesma vantagem dos ovos, na casca de chocolate, mas nas cascas de porcelana. Então a gente quis trazer essa proposta, porque eu acho que dá uma nova cara para o produto. E todo mundo gosta depois de ter alguma coisa para guardar em casa, para enfeitar. Então essa foi a linha desse ano de 2016. Além das porcelanas e dos ovos propriamente ditos, quais são as outras delícias? Porque eu vi que tem bastante coisa de browning, há várias outras situações aí. Tem. Na verdade, a gente está com algumas opções de sobremesa também, de Páscoa. Tem o nosso browning, que é um clássico, que as pessoas amam, é carro-chefe nosso. A gente vestiu ele com os ovinhos, rechados de caramelo salé, brigadeiro. Então a gente vestiu ele para Páscoa, vestiu ele para o Natal, vestimos ele para Páscoa. Eu estou com uma outra torta também, super bonita, que é de caramelo salé, com uma telha de chocolate meio amargo. E um brigadeiro belga por cima, que também está vestida mais para Páscoa, então mais festiva. Temos alguns bolos também para sobremesa. Os bolos de damasco com nozes, que é com ovinhos de chocolate branco, todos rechados. Então a gente está com algumas sobremesas aí clássicas, mas vestidas para Páscoa. Transcrição e Legendas Pedro Negri